Fez ok, agora o Brook tenta trazer de volta Cai também nas mãos do Farnig Pega 2kg o jogador das tralhas e garante Muita vantagem agora nesse Tentativa de redomínio Napa O primeiro twist levou, o segundo também levou E o terceiro, Flame F 3 de vida É o último a jogar vindo pela ligação Saída por ali, foi avistado agora Pelo twist, o tempo é dele Trabalha a movimentação aqui atrás da caixa Pra pegar a informação do adversário e fazer um ponto 9x8 por aqui E aí